O professor, eu estou no nosso presidente, não sei o que veio, para que haja essa situação constitucional e para afirmar, não tem quanto, não tem quanto, não tem quanto, mas a melhor coisa é para que ele se sobrepunha ao outro. Mas eu queria perguntar à mesa, diretora, considerando que o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na CCJ, em situação de remota, passada, aliás. Depois foi vetada pelo meu estado, e ela tornou a casa. E eu quero perguntar, como ela está ainda na linha de frente desse processo, se trata de uma morte, inclusive se estipular o limite de pandemia, eu não imaginava na vida uma situação que nós estamos vivendo, mas eu quero perguntar a minha excelência para a mesa, assim, se não concordar no precedente, se vale agora essa situação, não vai levar para mim o futuro, quando for colocado a juízo dos meus pais, ao entendimento tecnicista que está havendo agora, para substanciar o fim de um regimento, ele vai ser repetido a análise da consciência de cada um de nós, em relação a isso, ou apenas agora um aviso de computa provocada pelo momento, que faz um corte transversal na história do Brasil, em relação a saúde pública, a saúde pública, a saúde privada. Isso eu quero perguntar, se você tratar de um corte, se o meu não estaria a prevalecer. Ou, se considerando por corte a pena do estado pandêmico, se isso não teria nada a ver com do projeto inicial, o regimento ali, claro, de esse projeto, de natureza similar, isso ainda não foi julgado pelos padres, e dado realmente o visto final da aceitação do veto, do veto, ou vetar a atitude do governador, eu quero perguntar a mesa como é que será o comportamento, acaso, do ponto de vista legal, só do ponto de vista emocional que cada não pode dar o voto. Eu sei que você vai saber o que ninguém puder, mas eu acho que pode estrangular os direitos, e aí a gente não ter parênteses dentro da casa. Isso aí seria levado, assim, pelo bom povo, pelo necessitado, pelas tendências, pelos viés políticos. Só que eu queria saber se é válido, qualidade, eu vou apenas aqui falando de vagando, sem substância técnica, sem tecnicidade nenhuma, vazia. É eleito, mas só não poder aprender, eu sou uma aprendizade eterno, e queria só saber se, considerando o estado de pandemia, se pode transversar a história, que eu entendo como pode transversar o Brasil, para quem já teve a felicidade de um dia orientar algumas pessoas, aí a gente tem esse cuidado nesse esporte. Eu queria que o doutor Brown me explicasse como é que fica, se o meu talásseo é ótimo. Sabe, César, o mundo vai ter que curar a história. Você tem razão, claro que se o tema não tivesse sido esgotado, nós não poderíamos apreciar um projeto de lei de condição semelhante, muito embora não sejam o mesmo, não sejam autênticos. Não trata sobre o período da suspensão, o período da pandemia, algumas restrições de suspensão de serviços e outros itens no período da pandemia, um projeto de lei mais amplo, tudo com a excelência se referia ao questão do corte. A suspensão do corte em finais de semana, se eu não me engano, e véspera de feriado. Mas acredito que esse veto tenha sido apreciado e mantido. Braulio? Sim. Sim. Foi apreciado, sim. Foi apreciado e mantido, né? Foi apreciado. Um assunto, no aspecto do processo legislativo, ele foi concluído. O veto governamental sem o projeto, ele foi mantido no ano passado. Inclusive, nós só pudemos, só pudemos, na época, concluir a apreciação do projeto apresentado pelo deputado, eu acho, após a apreciação do veto pelo governador Flávio Dino. Talvez eu não tenha me recordado, legal que eu estou certo, porque se for, tudo bem. Se não for, eu só sei que tal óbvio sustentável, estaria corretíssimo se não tivesse sido apreciado o veto. Braulio, encaminha para o deputado César, por gentileza, a aca da sessão, que se apreciado o veto governamental, para que ele possa... É possível, eu invito a... Não, eu não vou avançar, eu não sei que possível, muito. Eu digo, provavelmente, se não me coloca, mas é como um todo. E a questão visível, não é a questão de polêmica, é apenas uma distorção, isso é a preguiça de renda da casa, mas eu voto a favor, porque eu acho que é importante Ante isso, nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental, eu concordo com o projeto.